Não, e mano, tem muita coisa faltando aqui. Pra mim não faz sentido não ter um filme dos Lanternas. Sim. Nos primeiros 25 projetos da DC não faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido. E também não faz sentido ter nada do Flash, mano. Isso que eu ia falar também. Porque, mano, a gente vai ficar 10 anos sem nada do Flash só porque o filme flopou. O Flash. O filme flopou não é culpa do Flash, é culpa do filme, pô. Como é que não vai ter nada do Flash se nas últimas animações e nos quadrinhos ele é o principal cara que resolve o problema? E se ele ficar resolvendo a animação dos outros aqui, você entende? Então. Porque o Flashpoint não é um filme do Flash solo, sabia? É Liga da Justiça, Flashpoint. É Liga da Justiça o nome. Cara, eles podiam fazer tantas coisas com o Flash legal ou com os próprios Lanternas. Então, sim. Só que o cara falou, muitas coisas não foram anunciadas ainda. Talvez o do Flash e o dos Lanternas vai entregar muito. Vai entregar muito do que eles vão fazer. Porque, como a gente falou, os Lanternas são muito importantes. Isso é um dos maiores grupos de histórias que eles se tem. E o Flash é muito importante pra rebutar as coisas. Mas, mano, se você pensa aqui. Se fosse ter coisa do Lanterna, coisa do Flash e tudo mais. Você acha que o primeiro capítulo vai ter mais de 30 produções? Primeiro capítulo? É, porque com essa aqui... Tem 25, né? É, então muita coisa aqui é falsa, então. Não, mas será que... De 25 que tá aí. Será que 3, 4 não é já do segundo? Por exemplo, Liga da Justiça 2. Pô, tem que ser do segundo isso. Liga da Justiça Sombria. Pra mim também tem que ser no segundo o capítulo. É. Talvez, ele falou, já anunciou já as próximas produções. Mas, como eu falei, ele não tá em ordem. A gente não sabe o que faz parte do primeiro capítulo, do segundo. Na cabeça do James Gunn, eu acho que ele já tem um plano até pro terceiro capítulo, mas... Porra. Eu não sei, porque tem que dar certo primeiro, né? Não, não, tem que dar certo. Mas, assim, eu acho que ele já tem ideia do que ele faria, talvez, entendeu? Aham, ele sabe pra onde ele quer ir, né? Isso. Tipo, assim, ele sabe como ele vai até finalizar a história desse primeiro capítulo pra poder construir ela. Porque, assim, o cara... É igual a gente tava falando com o Bruno Bandeira aqui do One Piece, né? Que ele até falou que o One Piece, ele tá com mil episódios, só que o Oda lá já tem a ideia de como ele vai acabar desde o início. Isso. Ele só vai colocando coisa no meio. Enchendo conteúdo, né? Mas sabe como que a história vai acabar. E até hoje não alterou como vai acabar, o que eles acham, né? Então, o projeto do Odisseu também tem que ter um caminho. Até o MCU também, né? O MCU já sabia que a saga do Infinity ia acabar com o Thanos pegando as joias. Supondo. Supondo que a fase 2 acabe com o Darkseid. Então, pô, tá de boa ainda. Tem muita produção que pode... E outra coisa, gente. Isso daqui, é que a gente falou, muita coisa pode mudar. Não tá em ordem. Pode ser que chegue mais 10 produções. Isso aqui pode ser até 2040. Seria interessante saber a ordem disso daí. Mano, mas ó, eu vou falar pra vocês. Sinceramente, eu acho que isso aqui é falso, velho. Sinceramente, você acha que é falso? Eu acho que é falso porque, mano, o Wolf, velho. O Wolf é sacanagem. Cheira tudo, né, cara? E, pô, não tem nada do Lanterna nem do Flash. É, não tem nada... Pô, Lanterna Verde vai ser só aquela série lá. O Howard Jordan e George George não vai aparecer mais. Não, os caras são os maiores. E outra, é a série pra não gastar orçamento. Precisa ter um filme depois. Precisa ter um filme. E a gente tá há quantos anos sem o filme do Lanterna? Os caras são os maiores dos quadrinhos. Tem que ter. E assim, mano, quando eu vi isso aqui, isso foi um negócio que me assustou. Eu falei, mano, os Lanternas, o filme flopou. E os caras ficaram mais de uma década sem fazer nada dos Lanternas. Você falou 12 anos? 12 anos. Até agora, e contando. Contando. 12 anos e contando, então sei nada. Não vai ter nada do que ver. E o filme do Flash, mano, foi pior do que o do Lanterna. Triste. E questão de prejuízo e de fracasso. Não dá pra ter a mesma sentença, não. Mas o James Gunn... Já pensou se tem, velho? Mas o James Gunn não pode olhar com esse olho, cara. Porque... Ah, mas acho que os engravatados que mandam nele. Então, eu fico pensando isso. Porque assim, o James Gunn fala, eu quero fazer um filme do Flash. Só que pra ele fazer, ele precisa que os caras invistam dinheiro. Por isso que ele não vai ser ainda. Só que os engravatados não entendem que o filme não deu certo por causa disso. Cara, mas o James Gunn, ele vai ter que mostrar pra esses caras. Ele vai dar resultado. É, tem que dar resultado. As primeiras produções dele, ele tem que dar resultado. Porque, mano, os caras perderam muito dinheiro com o filme do Flash, mano. Perderam. Eles perderam mais de 200 milhões. Mano, todos os fãs falaram isso. De dólares. De dólares. Dá um bilhão de reais. Um bilhão de reais, mano. Ó, a gente falou mal da Marvel, da fase 4. O início da fase 5, com o Quanto Mania. A galera, ah, vocês são de Sinalta, querem destruir a Marvel. A gente falava, mano, produção ruim. Tem que pagar o preço, que é ruim. Pra dar errado, pro pessoal ver que tá dando errado. E parar de entregar qualquer merda pros fãs. A DC, a gente fala que ela tá flopando, tá dando tudo errado já há anos. Desde quando começou a mudar as coisas. A gente sempre falando a mesma coisa. E mesmo assim, a gente sempre tinha esperança que o filme ia dar certo. Deu errado. Deu prejuízo. Bem feito. Tem que melhorar, cara. Tem que entregar um produto bom pros fãs. Mas sabe o que é pior, mano? É que o do Flash, o filme não é perfeito. Não é um filme ruim. Ele tem problemas. Só que, mano, é melhor do que o Quanto Mania. O problema é que o Flash, ele pagou o preço do erro da DC ao longo dos anos. Não foi só o erro do Flash. A DC foi quebrando a imagem dela, o produto dela, que era a Liga da Justiça, os heróis. Ela foi quebrando isso. Ela anunciou o DC antes de estrear os filmes, o planejou o marketing. Então, o que o Flash pagou o preço, isso eu acho muito injusto. É isso. Porque imagina se o Flash ficar mais de uma década sem filme por um erro que não foi só do filme do Flash. Quanto Mania ajudou. Porque quebrou um pouco mais essa cabeça da galera de, ai, filme de Adore é tudo chato. A galera decepcionou com o Quanto Mania, com a fase 4 da Marvel. O Flash pagou o preço de tudo. O Quanto Mania atrapalhou até o Flash. Até o Flash. Então, acho que esse era o plano do Kevin Feige. Ele falou, eu vou desraipar os heróis pra lascar a DC. Tá vendo?